Música Juliano, manja de preparar esse trem aí? Não tem segredo não Limão a gente tem bastante, sal? Já era Belo pira aqui pra abastecimento Olha que legal Praia do Pereirinha Aqui falam que tem os golfinhos aí Vamos ver se a gente encontra eles, né? Olha aqui, ó Começou os trabalhos aí, ó E começa os trabalhos aí, ó Um ovinho de manhã, cafezinho E vamos se divertindo, ó É isso aí Pegamos um camarãozinho também, agora Camarão vivo Olha que legal Ó Todo ele com a bombinha funcionando, ó Nosso camarãozinho Vamos pescar Vamos ver o que vai dar A gente pega uns roubalhinhos E as ostrinhas aqui, então Perderam o cantinho delas Aí, ó E aí vai arrumando as coisas Vamos demais Bora lá, deixa eu voltar lá pra tomar meu café É, e ainda estamos aqui em Cananéia Um probleminha aqui Um alternador O amigo Christian aqui vai dar um talento pra nós aí Já levou um alternador pra trocar a plaquinha A gente já resolve o brinquedo aí Não tem jeito Santo Christian Resolve a parada aí Valeu, irmão Obrigado Finalmente, ó Tá entrando aqui agora no canal do Cananéia Agora uma pescadinha Vamos ver como vai ser a brincadeira, hein Vamos ver se a gente garante aí O sashimi pra mais tarde aí São três tentativas aí, ó Três balas na água Estamos aqui, ó No começo do canal do Varadoura No GPS ainda não marcou nada de peixe ainda Mas vamos lá Vamos lá, esperança ainda existe Vamos ver Aqui é o poço Um lugar muito bonito A arte que arrumamos aqui, ó Estamos aqui Marujá Mas se... Nós vamos pernoitar por aqui, ó Olha que lugar lindo e maravilhoso Paradinha a água Um metro e meio de profundidade E vamos fazer um caranguejinho, ó Que a gente pegou lá em Cananéia, lá Lembra lá das ostras? Olha lá, vamos fazer Vamos pra panela agora Então, como é que estamos bem, ó Ó, ostra Aqui temos uma ostrinha Camarão vivo aqui pra pescar Que ainda não deu nada Então, aqui Preparativos aqui da Nossa, caranguejo Guayamu Vamos ver o que vai dar essa brincadeira Ficou bom ou vai ficar? E aí, ficou bom? Aí, ó Aí o brinquedo, ó Os Guayamu, ó Vamos lá, vamos se divertir um pouco aí, ó Comeu o Guayamu Como é que é? É um pitê pra mulher É isso aí, ó Tomei uns Guayamuzinhos Os caranguejinhos Com esse visual aqui, ó Vendo o sol se pôr, ó Não tem preço, né? Barra de Ararapira Olha que coisa linda Ó Aqui é uma barra nova Que abriu O mar invadiu E a antiga barra Ela mais lá pro fundo, lá, ó Ela mais lá pro fundo A antiga barra Tentei ir até lá, mas O barco pegou Tá com o calado muito baixo Tava com 0,3 ali Aí eu resolvi voltar As ruas e maré baixa Mas olha que lugar Fantástico e bonito, ó No encontro do mar Aqui Aqui também é mar Os dois lados, né? Mas O mar selvagem Com o mar abrigado Aqui, ó Que legal Olha Como é que é que tá acontecendo aí, Salvador? Olha o camarãozinho dando vai nele Então, então Puxa o trem aí Aqui, ó Vários barquinhos pescando também As atividades começaram Pescando na beira da margem Aqui, ó Já peguei um pampinho Ali tem uma turma pescando tudo de gigue E nós aqui no camarão vivo Aí, ó Pescaria é só um peixinho Nós atravessamos aqui O Pro outro lado da margem Barra de Ararapira Com o poderoso Mini Kodiak E, ó lá Os preparativos já começando, ó Olha lá Olha que lindo isso aqui A maré ainda não encheu toda Mas ela enche e cobre tudo aqui, ó A maré cobre tudo aqui Mudei o bote de lugar Que tava muito risco lá Vou ter o bote mais na parte mais alta da praia, ó Se não Mini Kodiak ia I embora Se não voltar ia ser surpresa Vamos lá pro outro lado agora Aqui é o lado do mar aberto já Vamos dar uma caminhada por lá também Pra não cair na água Super branca, né? Igual da enceada Limpinha, limpinha Só vê com chinha Também que o pessoal aqui é Pouco consciente Lugar paradisíaco aqui, ó Olha lá um barco saindo na barra, ó Aquela barra nova de Ararapira Que abriu, ó Olha lá, o bichinho vai queimar o pé lá Já botou a chinela Como é que é aqui, ó Queimou o pé Queimou o pé aqui pra atravessar Olha que lugar que nós encontramos aqui agora, ó Olha que legal Ponto de encontro Olha que legal aqui A galera tudo para aqui, ó Os barquinhos Churras, hein? Só diversão Vida boa Vários, vários barquinhos A maioria é que tudo é com motor de poucos Os barcos, ó Esse é o naipe aqui, né, galera? Aqui não tem restaurante Não tem infra nenhuma O pessoal tudo tem que trazer Sua própria infra Olha lá, armas, barraca Armam tudo, ó Que legal Aqui a barra de Ararapira É... No final do canal do Marujá Muito bom aqui Super roots E vamos caminhar E aí é bom que a gente caminha também um pouco Vai conhecendo aqui Um pouco mais da região E aí, Juliano O que você está achando aqui Do dia de hoje? Preservado, né? Com pouco Com pouco estrutura E como todo lugar com pouco estrutura Tem pouca destruição Então vale muito a pena conhecer Ao invés de fazer a bagunça no barco Faz a bagunça tudo aqui na Na praia mesmo Bom, legal que o pessoal tudo Consciente Leva a sujeira embora É super bem íntimo aqui a região Olha, no barco Abóbora E a cervejinha não pode ficar de fora, né? Tem que ter uma cervejinha Porque ninguém é de ferro Bom demais, ó É isso aí Está bem fresquinho E estamos aqui na Barra do Ararapira Esperando aí a virada da maré Para tentar mais um peixinho De novo Vamos ver o que acontece aí Aquele barco ali na frente, Juliano Com três barras Não lembro Até agora não pegaram nem lá Salvador monitorando o barco Aqui, vamos ver Não pegaram nada aí Olha lá Não pegaram nada aí Ninguém está pegando nada A barra enchendo Já vê diminuindo as ondas aqui Próximo Aqui as ondas em lá para fora Só Como é que estamos aí? Como é que estamos aí? Aí, ó Saiu, saiu, saiu aí, pessoal Saiu aí, ó Abóbora com o quê? Abóbora, calabresa Salsa, cebola Meu Deus do céu Olha lá, Juliano Esse é o cara Vai, vai, vai Vai incrementar com o caranguejo A ostra E vamos que vamos E vamos que vamos Vamos que vamos Aqui, ó Aqui, ó Prata abóbora Aqui, ó Meu Deus Isso aí ficou bom demais, hein, Juliano Parabéns, cara Valeu Mandou muito bem Olha o Bromelio, aí Vambora Ilha do Cardoso Fazendo a caminhada Aqui, ó Olha lá Olha lá O Salvinho já está preocupado Com a caminhada Porra, falou 200 metros Mas eu já estou andando há 3 horas 3 horas 3 horas Quantos passos deu? Deu 100 passos Olha lá Ilha do Bom Abrigo Lá no fundo, ó Que a gente parou no começo Vambora Deixa eu te falar Estou gravando aqui, ó Lá no fim Sim, a gente estava lá no final, lá A gente estava na Barra da Arrapira É isso aí A Barra da Arrapira, ó E aí, Juliano Estamos no Marujá Ilha do Cardoso Isso aqui é o Carnaval Esse é o nosso Carnaval, ó 20 pessoas na praia É isso aí, ó Sem aglomeração Não, sem aglomeração Água selvagem É uma ilhota lá no fundo Lá que eu não sei que ilhota é Parece que eu quero saber E ali, ó A esquerda A minha bomborda É a ilha do Do Bom Abrigo Ilha do Bom Abrigo, ó Onde nós paramos lá Logo no começo Bom demais, hein Olha o salvinho Onde nós paramos o nosso Carnaval Vamos que vamos Vamos que vamos Aqui vamos E aí, gente Só falta você aqui, hein Queria ver você ensinar Essa mulherada a dançar aí, rapaz Aê, Gegé É só você, Gegé Olha onde estamos aqui, ó Tomando uma cervejinha Aqui, ó Forró, forrózinha aí, ó Vamos ver agora o que nos aguarda O Castilho dá uma buicada ao redor dela E a gente pega muita sororoca ali no Abrigo Hoje o Castilho dá a mesma coisa Aê, garoto Ó Bela sororoca Uma história pra gente aqui Tem muitas famílias aqui de mais idade E aí é mais perigoso aí pro pessoal visitar agora O Castilho dá uma buicada ao redor dela E aí é mais perigoso aí E aí é mais perigoso aí E aí é mais perigoso aí